Boa noite, bem-vindos a esta nossa partilha Viola de Dois Corações. Durante onze episódios serei o vosso anfitrião, talvez o vosso gageiro. Iremos viajar pelo universo de alguns músicos açorianos e de outros, músicos e cantores, que de alguma maneira estão relacionados com as nossas ilhas atlânticas. Claro que não temos a pretensão de, nestas onze missões, convidar todos os músicos dos Açores. O nosso chão é escasso, mas o mar da nossa música é imenso. A propósito, e tendo em conta a importância das nossas filarmónicas, quero aqui referir o excelente trabalho Filharmonias, da autoria de Jorge Santos e de Marco Torre. Vinícius de Moraes escreveu que a vida é a arte do encontro, mas que há tanto desencontro nesta vida. Mas falemos de encontros. Alguns dos músicos que nos irão acompanhar nesta viagem já se cruzaram comigo, já se cruzaram comigo muitas, muitas vezes. Já navegaram comigo algumas das minhas canções. Este será o nosso cais de chegada e será o nosso cais de partida. Iremos também recordar canções de outros compositores, amigos e companheiros desta viagem, e a revisitar na viola de dois corações do Rafael Carvalho alguns temas tradicionais do nosso imenso cancioneiro. Queremos também reacender a voz dos poetas. Ah, e porque navegar é preciso. Iremos também fundear a nossa barca noutras latitudes. Tratando-se, pois, de uma viagem, tratando-se, pois, de uma viagem, este será, talvez, o meu livro de bordo. Bem-vindos à viola de dois corações. Boa viagem. Boa viagem. Amém. Ilha, só isto, o céu fechado, uma ganhoa pairando, mar e um barco na distância, olhos de fome a adivinhar-lhe à proa, Califórnias perdidas de abundância. Mar que me rodeia, me responde a questão, És caminho ou prisão? Se és caminho, permitir que a canção navegue em ti, Como faz o pescador? Se és prisão, eu te condeno a beber do teu veneno, Que meus versos envenenou. Temos tido sorte. O Zeca Afonso, o Adriano Corrêa de Oliveira, Cantaram muito as canções tradicionais dos Açores. Algumas, se calhar, é conhecido que ouvi primeiro pelo Adriano ou pelo Zeca Afonso. Uma vez, uma vez estávamos, vocês lembram-se, Houve uma altura que tivemos o privilégio E nós, Ver, Miguel, Ver e outros irmãos, Tivemos assim, pelo menos uma vez ou duas ou três, Que estivemos com o mestre Carlos Paredes. Lembram-se? Sim, perfeitamente. Nunca me vou esquecer. E eu uma vez atrevi-me a dizer, primeiro disse, Mestre Paredes? Mestre não, amigo. Mestre não. Carlos. E eu disse qualquer coisa. Eu acho que é uma grande influência da música de Coimbra Na música dos Açores. Ele levantou-se, era muito bom. Oh, Miguel, é exatamente ao contrário. A música de Coimbra foi muito influenciada pela música dos Açores. E se pensarmos bem... Ah, o grande Botencour? Botencour era da Madeira. Era da Madeira. Mas está bem. Estava um jeito. Mas houve um grupo, naquela altura, dos Cursais das Ilhas, em Coimbra, E os estudantes levavam as canções dos Açores, E houve grandes cantores, como o Ceteiro Roque, que era aqui de Zamião, E o Machado Soares, da Ilha do Pico. Por falar nisso, há um grande amigo e um grande compositor deste país, Ou seja, uma parceria de grandes compositores, que escreveram uma canção lindíssima que se chama São Miguel, Rui Veloso e Carlos Estê. A Oeste de Finisterra Ficam as ilhas perdidas. Ficam as ilhas perdidas. Ficam as ilhas perdidas. Também o dizem assim, como ter fortuna de as achar, no mar, oceano sem fim. Vinha um dia das Canárias, ao largo o vento a favor, Seguindo o voo das aves que tomamos por Açores Até que eu ouvi do Mastarel A voz rouca do gageiro Terra à vista lá ao longe No meio do nevoeiro Oh, que ilha tão formosa Pisei ao sair do batel Dele então o nome de santo Em dia de São Miguel Oh, que ilha tão formosa Pisei ao sair do batel Dele então o nome de santo Em dia de São Miguel Oh, que ilha tão formosa Eu que agradeço pelo convite E pela possibilidade de tocar Música maravilhosa Em Aranjo Perfeito Da Ana Paula Alguma palavra em russo Que signifique saudade Internacional Nostalgie 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 Quando vivemos na Rússia Tivemos poucas saudades Aquela nostalgia Pelo nosso parente Um bocadinho afastados Daqui Aqui apanhamos grande saudade O nosso país Aqui sentimos-se muito mais agudo Já percebemos o que é saudade Verdadeira Portanto, da vossa família Do vosso país Da vossa cidade Que é? São Peterburgo São Peterburgo Cidade? Leningrado Nosso filho Tem uma medalha E certidão Nascido Em Leningrado E depois mudaram nome São Peterburgo A Re Fazeram nome Antigo Valery Está cá nos Açores Há cerca de 20 anos Suponho É falta cerca de 12 anos Para completar E vieram Vieram Com uma Separado E o vim Seis meses depois Mais tarde Com filho E uma gata Família completa Como se chama o vosso filho? Stefan Maneira russa Stepan Stefan Stepan É o nome Acho que já tinha visto Naquele grupo Passos pesados Que já Participam Nas teclas Nas teclas Olhem a vida Para te amar Eu ouço Poder-te Eu estou sabendo Nas teclas Nasceu na Rússia Nasceu na União Soviética Mas cresceu aqui em São Miguel Pois sim Pois sim Já vai completar 28 anos Já fiz Deu 22 Deu 22 O nosso amigo Ele foi primeiro Ele foi primeiro Da União Soviética Antiga A aparecer aqui Nas ilhas E vir trabalhar Para o conservatório Sim E por acaso Estudamos junto No conservatório São Petersburgo Podemos ouvir Um bocadinho Deste tema Que eu suponho Que eu suponho Que tem a ver Com nostalgia Não é noturno Vamos dizer Não é música popular É noturno inventado Composto Pelo Glinka Noturno É difícil Traduzir Mas não é nostalgia É separação Pode dizer assim Separação Saudades Mas saudades É a palavra Mesmo Perfeita Para Cain Globo Tudo Seja Sinti Amém. Amém. Muito obrigado. Precisamos. Obrigado. Amém. 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 Acho que não me lembro. Ok. Amém. Era isto? Era isso. Blackbird. Isto é Blackbird. Exato. Isto é do Lennon e McCartney. O senhor Paulo McCartney. Aprendeste isto com quem? Com o professor Macedo. No conservatório. Com o professor João Macedo. Exato. Então podemos deixar aqui a nossa homenagem? Mesmo? Para o João Macedo. Muito aprendi eu no pouco tempo que lá estive com o professor João Macedo. Gostava muito das aulas dele. Está o verão encerrado. Está o verão encerrado. Tal como está o meu. Amor desnaturado. Tão diferente do teu. Tão diferente do teu. Tão diferente do teu. Tão diferente do teu. Já tenho o corpo. Tão diferente do teu. Olá. E a cabeça a derreter Com pensamentos que não quero ter mais E até talvez para o ano Foi a maneira como nada Conversas sempre inacabadas Cargalhadas tão salgadas Foi o cheiro a verão Que me fez não dizer não Não desconfies tu de mim Eu que nunca sei mentir Mas não faço por ser assim Escusado é estar a fugir Depois dissipa-se o calor E eu não te vejo mais Mas faz-te mal guardar rancor Amores de verão Nunca são os tais E até talvez para o ano Foi a maneira como nada Conversas sempre inacabadas Gargalhadas tão salgadas Foi o cheiro a verão O que me fez não dizer não E até talvez para o ano 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 Foi o meu pai O meu pai também tocou E toca bateria ainda Lá em casa às vezes Fizem umas brincadeiras Teve uma banda Foi o meu pai Paulo Cruz Exato Baterista E ofereceram-me uma bateria pequenina Uns primos meus Ofereceram uma bateria Tinha eu 7, 8 anos Que foi o meu primeiro instrumento Não foi a guitarra Então O meu pai Feliz da vida E foi por aí A seguir também Foi o meu pai Que me ensinou os primeiros acordes Na guitarra E foi a partir daí Foi por aí Tu és de uma família De músicos Porque o teu avô Também O meu avô Vítor O seu Vítor Cruz Vítor Cruz Também E se é que há um bichinho Da música Creio que ele está na família Porque o meu avô O meu avô materno O meu avô José Do Feial Também conta-me a minha mãe Que ele na missa Às vezes estava a escrever As notas Das músicas Que estavam a ser cantadas Estava a escrevê-las Num guardanapo E para isso É preciso um ouvido Fenomenal O que é que é que é que é O que é que é Tu começaste a compor Relativamente cedo É desde sempre que me lembro De De compor umas coisinhas Aqui e ali Com uns acordes muito básicos Quase talvez Desde que comecei a tocar guitarra Mas nada Nada a sério Escrevi ali Umas letrinhas Coisa muito simples Só que comecei Mais a sério Acho que meados De 2013 Mais ou menos Foi por aí Que comecei Vamos lá fazer Umas músicas Em autoria Que também é importante Tu trabalhas Primeira letra Primeira música Ou depende? Depende É Depende Normalmente Tento trabalhar os dois Ao mesmo tempo Por causa de métricas E tudo Mas também já houve casos Em que a letra Surgiu primeiro Porque também gosto de escrever Sem ser mesmo Para compor Às vezes De vez em quando Dou para mim Com um textozinho Ou um poema Se é que lhes posso chamar isso E acho que pode Pode enquadrar-se Num tema Ou assim E tento explorar Um bocadinho A parte musical E às vezes Acaba por dar certo E outras não Claro Tive a sorte De tocar com grandes músicos E foi uma sorte Para mim Grandes músicos E grandes amigos Também O que é o mais importante Não é? Porque é que agora lês o teu jornal Como quem se esconde Ou disfarça E pareces em ti Conter todo o mal De toda a história E toda a farsa Por que é que deixaste agora O café Se o teu mal Nem é cafeína Deixaste o tabaco E andas a pé Mas o teu estrago Nunca foi nicotina Tu tentestes dan tu Tu tentest dan tu Quanto mais já não me espanto Porquê que agora finges ser da paz Se tudo em ti está em guerra Antes era rotina, agora dizes ser incapaz Velhos costumes debaixo da terra Porquê que agora já estás sempre a fingir Que sabes bem o que estou a fazer Isso é só para ti, é só a ti que estás a mentir Contigo é que tens que fazer as paz Tu tentas tanto Mas já não me espanto Talvez só por enquanto Mas já não me espanto Vejo-te tão bem Vejo-te tão bem Por isso vejo-te tão mal Vejo-te tão mal Vejo-te tão Vejo-te tão mal Tu tentas tanto Tu tentas tanto Mas já não me espanto Talvez só por enquanto Mas já não me espanto Tentas tanto Mas já não me espanto Às vezes, a dança da luz Vem serpentear nos meandros da noite A sonâmbula Reflexos, rusgas, rasgões de fogo Meu coração a bater num compasso fugidio Num melancólico movimento De um carrossel vazio Às vezes, a dança da chuva Vem desvendar cidades de espelhos Palácios suspensos Submersos navios na noite dos oceanos Meu coração a murmurar um cântico sombrio Num melancólico movimento De um carrossel vazio Às vezes, a dança do tempo Vem coreografar uma ronda de fantasmas No tempo que se esvai No contrabando das horas Um inquieto luzeiro no cais magoado Da ausência Meu coração por um fio No melancólico movimento De um carrossel vazio 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 O Livreiro de Santiago É um filme que fizemos sob o editor Pablo Neruda E tem uma pequena particularidade Que é Há uma cena Com uma criança Num carrinho de bebê Já agora para o cinéfilo Chama humilde homenagem A Eisenstein E quem é o menino que vem no carrinho de bebê É o meu filhote É o teu filhote, o senhor Henrique Carvalho Sou da Ribeira Cante E temos uma bonita tradição Todos os anos pelo Natal Em que Fazemos a visita do menino Jesus às casas Sempre ditório para a igreja Era uma forma, sempre foi a forma De financiar a igreja Normalmente as pessoas davam em género E claro, o que acompanhava os cantadores Eram as violas Violas, guitarras, os ferrins, o violão E o primeiro contacto, a primeira vez que vi a viola A terra foi nesse contexto Que os velhos tocadores Entravam pela casa dentro no Natal E era o momento Os velhos tocadores Os velhos tocadores Os velhos mestres E aí sim começa a minha primeira visão da viola Sem saber, obviamente, sem ter muito bem o conhecimento do que era Porque não é uma coisa que se fala nas nossas escolas Que se aprende, infelizmente E foi assim que comecei o primeiro contacto com a viola da terra Mas agora, neste momento Aqui no conservatório De Ponta Delgado Onde aliás estamos a gravar isto Neste momento A viola da terra faz parte do Do currículo regional Sim, sim, sim E tu és o professor Exatamente Aqui no conservatório Eu acho que é extremamente democrático Porque sendo a viola da terra um instrumento Popular Acho que é extremamente democrático E é o nosso instrumento mais emblemático Sim, o conservador tem tido esse segundo papel Que é de mostrar Não só o ensinar Mas mostrar a viola Aparecem audições Juntamente com os outros instrumentos Com os outros alunos E as pessoas conhecem O maior problema Antes de chegarem aqui A maior parte não conhece a viola E o mais importante Era que toda a gente pudesse No seu livro da primeira classe Ter uma fotografia de uma viola da terra Que fosse qualquer coisa Porque isso existe noutras realidades Noutras realidades Às vezes noutras zonas do país Pois isso significa que nós às vezes Esquecemos um bocadinho A nossa realidade cultural É isso? Sim, o mais importante é que as pessoas têm Nós açorianos neste caso Portugueses Nós damos bastante importância Mas esquecemos-nos às vezes Que às vezes vamos atrás De tentar remediar as coisas Quando o mais importante era esta Se esta viola Se as pessoas saberem que isto é uma viola Asteriana A viola dos cordas Dos corações E aprenderem isso na primária Não é? No primeiro ciclo Claro Quer dizer Isto é o passo para o resto Por isso é que no Alentejo Se ensina o conto Alentejo Nos pequenitos De seis anos E sete anos E depois tem a tradição do conto Asegura-se A tradição é assim É a começão De com os mais pequenitos E aí Amém. Eu sou o Amiral Strozzi e é a guerra para Dom Antônio Prior de Crató, o rei do Portugal. Eu sou o Marquês de Santa Cruz por Felipe II, rei de Espanha. Não quero prisioneiros. Viva a morte! Prova negra, treva branca, naus de guerra, galeões, ao largo de Vila Franca, outro ar dos canhões. O mosquito arcabuz, o clamor de mil guerreiros, o Marquês de Santa Cruz nunca faz prisioneiros. Mil quinhentos e oitenta e dois, serão assassinos ou heróis. Foram todos devolados, o final e o plebeu. Foram todos enforcados neste formosilhão. O sangue de mil soldados O sangue de mil soldados Mano gritos alucinados. Abre o piso de salto, a sereia e a vergonha. Tatuada no basalto, memória tão medonha. Mil quinhentos e oitenta e dois, serão assassinos ou heróis. É a lei de tal leão, cegas fantasmagorias. Nas chuvas desta canção, memórias tão sombrias. Enrique, Clayton, vamos recordar aqui o Manuel Medeiros Ferreira. Nosso amigo. Grande amigo. Com todo o gosto e carinho. Que é o autor das Ilhas de Bruma, que há quem diga que é o verdadeiro hino. O verdadeiro hino. Da nossa terra, hino dos Açores. É verdade. Um dia foi nos testes, vesti, e vi-se os receitos. Minha mãe apontou com o terreiro que havia lá embaixo. Ela disse, olha, era ali que nós bailávamos quando a tua mãe era solteira. As raparigas divertiam-se. Era um tempo santo. Havia belíssimos tocadores de viola da terra. E fiquei com essa imagem na cabeça. Tempos depois voltei aos mosteiros e deixei o carro. No Escalvato, que há uma zona que são os mosteiros de lá. Escalvato, sim. E tive aquela belíssima imagem. O ainda assim, dos pés no terreiro, é a transmissão que a minha mãe está me dando determinada. Claro, é o amor das minhas igrejas assovianas. Eu sou a Téia, eu sou o Macói e o Belarói. Ainda sinto os pés no terreiro, que os meus avós bailavam o pezinho. É que nas veias corre-me basalto negro e na lembrança vulcões e terremotos. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Se não falar trago a dolência das ondas, o olhar é a doçura das lagoas. É que trago a ternura das hortências, no coração a ardência das caldeiras. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. É que nas veias corre-me, paz alto negro, no coração a ardência das caldeiras. O mar imenso enche a alma e tenho verde, tanto verde a indicar-me a esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. É isso. Ó o Manel. Ó o Manel. Pode escrever. Ok Oh sapateia, teia, teia que me prende Neste novelo de tantas inquietações Amarga e doce, minha lira que se acende Nesta viola que há de ter dois corações Pedras tão negras tatuadas pelo vento Pedras queimadas pelo rocio do mar São sentinelas da saudade do lamento De estar tão longe, meu amor, do teu olhar Vai, minha galera, navegar o mar imenso Nas mares que o tempo amanheceu Nesta longa espera sei que ainda te pertenço Pois sei que a nossa lira não morreu Oh sapateia, teia, teia que me prende Neste novelo de tantas inquietações Amarga e doce, minha lira que se acende Nesta viola que há de ter dois corações Pedras tão negras tatuadas pelo vento Pedras queimadas pelo lúcio do mar São sentinelas da saudade do lamento De estar tão longe, meu amor, do teu olhar Vai, minha galera, navegar o mar imenso Nas mares que o tempo amanheceu Nesta longa espera sei que ainda te pertenço Pois sei que a nossa lira não morreu Pois sei que a nossa lira não morreu E a nossa lira não morreu E a nossa Vitória Porque, much leешь Mas vem Pois sei que